Art. 168. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais, para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. § 1º O ciclista, desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre, em direitos e deveres. § 2º Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. § 3º Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista de rolamento. § 3º Nos trechos urbanos, de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação de pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. § 6º Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres. Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele. § 3º Observados as seguintes disposições. § 1º Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao desse eixo. § 2º Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista, a onde houver foco de pedestres, obedecer as indicações das luzes, b onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos. § 3º Inciso 3. Nas intersecções, em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas. § 3º A não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo, sem obstruir o trânsito de veículos. § 3º A uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade. Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via, sob as faixas delimitadas para esse fim, terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código. § 3º Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Art. 71. O órgão ou entidade, com circunscrição sobre a via, manterá, obrigatoriamente, as faixas e passagens de pedestres, em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização. CAPÍTULO V DO CIDADÃO Art. 72. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código. Art. 73. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder, por escrito, dentro dos prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e se pertinente, informando ao solicitante, Art. 74. Quando tal evento ocorrer. Parágrafo único. As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, e como proceder a tais solicitações. CAPÍTULO VI Da Educação para o Trânsito Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos, e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 1º. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. Os órgãos ou entidades executivas de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de escolas públicas de trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. Art. 75. O CONTRAN estabelecerá anualmente os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional, que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito. Parágrafo 1º. Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição, e de acordo com as peculiaridades locais. Parágrafo 2º. As campanhas de que trata este artigo são de caráter permanente, e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo Poder Público são obrigados a difundi-las gratuitamente, com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito. Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. Parágrafo único. Com a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá, Art. 77. A adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar, com conteúdo programático sobre segurança de trânsito. Art. 77. A adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito, nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores. Art. 77. A criação de corpos técnicos interprofissionais, para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito. Art. 77. A elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito, junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidades e sociedade na área de trânsito. Art. 77. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional, esclarecendo condutas a serem seguidas, nos primeiros socorros, em caso de acidente de trânsito. Art. 77. Parágrafo único. As campanhas terão caráter permanente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecida no art. 76. Art. 77. A são assegurados aos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito os mecanismos instituídos, nos art. 77b a 77e, para a veiculação de mensagens educativas de trânsito, em todo o Território Nacional, em caráter suplementar, as campanhas previstas nos art. 75 e 77. Art. 77b. Toda peça publicitária, destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística, ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito, a ser conjuntamente veiculada. § 1º Para os efeitos dos art. 77a e 77e, consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística, ou afins. I – os veículos rodoviários, automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga. II – os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso I. § 2º O disposto no caput deste artigo, aplica-se à propaganda de natureza comercial, veiculada por iniciativa do fabricante do produto, em qualquer das seguintes modalidades. § 1º Rádio, inciso II – televisão, inciso III – jornal, inciso IV – revista, inciso V – outdoor. § 3º Para efeito do disposto no parágrafo 2º, equiparam-se ao fabricante, ao montador, ao encarroçador, ao importador e ao revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no parágrafo 1º deste artigo. Art. 77 c. Quando se tratar de publicidade veiculada em outdoor, instalada a margem da rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista no art. 77 b, estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto, anunciante, inclusive aquela de caráter institucional ou eleitoral. Art. 77 d. O Conselho Nacional de Trânsito, com o TRAN, especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na respectiva veiculação, em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito a que se refere o art. 75. Art. 77 e. A veiculação de publicidade, feita em desacordo com as condições fixadas no art. 77 a. 77 d, constitui infração punível com as seguintes sanções. Art. 77 d. Inciso 1. Advertência por escrito. Art. 77 d. Inciso 2. Suspensão nos veículos de divulgação da publicidade de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de 60 dias. Art. 77 d. Inciso 3. Multa de R$ 1.627,00 a R$ 8.135,00, cobrada do dobro até o quínturo em caso de reincidência. § 1º As sanções serão aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme dispuser o regulamento. § 2º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, qualquer infração acarretará a imediata suspensão da veiculação da peça publicitária, até que sejam cumpridas as exigências fixadas nos art. 77 a. 77 d.